Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mais uma quest aqui dessa guerra de clãs. Zafford tem um cacete de cacete de cacete aqui, mas não somos certeza de onde. O bagman vai a Barra do Zafford sempre. Paul quer que você o cacete e o cacete e o cacete, então rouba o lugar, mas não se bem perto dele! Spot... Tem é que bem. Spot e... Espiar, ponto! O que é? O que é? O que é isso? Eu concordo com a voz na minha cabeça Certo para o caixão Eu não posso esperar para entrar e não ser embutado Essa é a minha parte favorita dessas viagens Não ser seguido e embutado Tem alguém lá? Hum... Acho que não A gente está indo para a moda Isso mesmo Não tem outro caminho O que é? 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 Tem as caixas Caramba, tirada Vou achar Mais 6 Dessa daqui O que é? O que é? O que é? Alberto Você está aqui debaixo do Nariz Tá falando? Tá aqui debaixo do nariz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Então, eu tenho que voltar. É lá do outro lado, tem que ir aqui. Oh, mas não acabou ainda não. Passa muita mistão isso aqui, mas deve dar um dano fodástico. Tchau. 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 Tchau.